olá meus colegas de youtube que beleza com vocês é uma corrente usada já velha de 120k 120h 120g para a galera que nunca viu uma corrente aqui ó que está aqui em casa já faz muito tempo que ela está aqui ela tem uns cinco anos que ela está aqui em casa aí já está dura a junta mas se mergulhar se precisar mergulhar em um óleo diesel deixar ela de molho no óleo diesel ela fica filé filé ela ela essa é da 120k do pac ela deu um problema de fábrica aqui tem uns não dá pra ver não sei se dá pra ver tem uns amassadinhos aqui de fábrica de um lado do outro para aqui ó para não sair essa peça entendeu para não sair e essa aqui deu problema nessas nas que estavam nesse lugar aqui parece a fábrica deu a garantia porque constatou que não ela não tinha esse amassadinho aqui ó a marca nova nova ela saiu ela não quebrou ela só saiu aí eu pediu antes de acionei a garantia e para a marca não parar porque ela é porque estavam com uma urgência aí eu pedi três emendas aí fiquei com uma reserva e botei duas emendas aqui aí botei na máquina trabalhou aí no dia da revisão é eu falei para o técnico direto não no dia que ele veio porque tinham acionado a garantia falei para o técnico mostrei essa corrente ele falou não foi defeito de fábrica isso 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 ele explicou né é o que eu falei ela ela deu defeito nesses cabeças assim aqui né no caso defeito nessas cabeças aqui ó o defeito nós amassadinhos de lado aqui justamente para não sair ela não tinha ela saiu aí a garantia cobriu de botar outra corrente original na máquina pronto o filé aí tá essa corrente que toda vida na época não tinha garagem de prefeitura aqui nessa cidade do trabalho as máquinas ficavam na casa da gente e eu deixei aqui aí eu tirei aqui agora na verdade eu tava ali guardada mas enferrujo não tem jeito recebe umidade ali dentro do quartinho uma laje em cima aí recebe umidade nos invernos ela tá com cinco inverno aí ela tá enferrujada mas eu vou jogar água aqui vou vou levar ela para a garagem da prefeitura para mergulhar ela no óleo diesel aí vai ficar de reserva né eu acho que vou trazer aqui pra cá vou fazer trazer aqui pra casa porque lá pode até sumir aqui em casa eu eu vou cuidar muito melhor dela assim nessa questão de de sumir né eu ela vai ficar aqui em casa no caso pois é galera aí beleza aí eu tô esperando a oportunidade para lançar mais uns vídeos trabalhando aí no canal aí vocês aguardem um pouco e aí é isso aí vou fazer mais vídeo postável beleza um abraço um salve para galera que curte aí meu canalzinho e é isso aí beleza galera valeu